Ok, nós vamos agora estudar um recurso que vem com o Delphi, que é o recurso conhecido como Hintes. Vou colocar aqui alguns edits. E existe uma propriedade chamada Hint aqui, olha. O Hint é uma dica, né? Posso colocar aqui, por exemplo, esse é... O Edit 1. Esse é o 2. E esse é o 3, tá? Daí eu vou executar aqui a aplicação sem salvar mesmo. Vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada, né? Por quê? Porque existe uma outra propriedade vinculada ao Hint, Que é a propriedade Show Hint. Aqui, ó. Eu vou ligar essa propriedade nesses dois edits primeiro e nesse último não. Vou executar de novo. Olha só. Aí aparece. Esse é o Edit 1. Esse é o Edit 2. E aqui não apareceu porque eu não liguei a propriedade, né? Então, no ERP, nós poderíamos já vincular isso daí, né? Criar Hintes para todos os edits, tá? Porque quando o usuário apontar para um campo, ele já pode ter uma dica para que serve aquele campo ali. Legal? Bom, tem um componente que nós estamos utilizando. Que é o componente Enter. Esse componente MR Enter, tá? O que é que ele faz? Ele automaticamente troca o Tab pelo Enter aqui no formulário. Né? Mas ele também tem outras propriedades. Olha. Você pode observar que ele já tem um Hint Color aqui. E ele tem também um Hint Enable. O que é que ele serve? Vamos executar a aplicação e observar. Ele mostra o Hint abaixo do Edit. Quando ele recebe o foco. Independente do Show Hint tá True ou False. Legal? Se eu apontar o mouse aqui, ele vai mostrar o Hint. Porque o Show Hint tá True, né? Ele mostra e depois tira. Já com o MR Enter, o Hint sempre aparece abaixo, tá? Isso não está acontecendo agora no T2TI ERP, porque nós desabilitamos essa propriedade. Então o usuário navega e não aparece nada. Nós podemos ver isso aqui, olha. Abrindo o cadastro base. Tá aqui o Enter. Hint Enable False. Se eu habilitar e executar, vamos ver o que acontece. Apareceu um errinho aí. E o erro é porque eu já estou executando o cadastro. Deixa eu executar de novo. Pronto, loguei. Vamos entrar, por exemplo, aqui no cadastro de convênio. F2. E não está aparecendo nenhum Hint aqui pra mim, né? Por quê? É porque eu não inseri Hint nenhum nessa aplicação, tá? Então se nós abrirmos aqui o cadastro de convênio e inserirmos os Hintes, pressione F1 para importar a pessoa. Pressione F1 para importar a conta contábil. Informe o valor do desconto do convênio. E aí vai, e por aí vai, né? Aqui, vencimento. Cadê o Hint desse aqui? Descrição do convênio, tá? Vou salvar, vou executar, vamos ver o que vai acontecer. Convênio F2, olha só o Hint aparecendo agora. Logrador não aparece porque não tem. Descrição, olha aí, aparecendo, tá? Então isso já ajuda o usuário, né? De repente o usuário, ele está com uma dúvida aqui, a dúvida é só no campo. Então no lugar de ele pressionar F1 e chamar aquele help de contexto, né? Esse Hint já tira a dúvida dele, tá? A questão é, deixamos esses Hintes ligados assim para ficar aparecendo ou é melhor nós mandarmos os Hintes aqui para a barra de status? E aí quando o usuário, ele apontar para um campo, aparece aqui a dica daquele campo. Talvez seja melhor, né? Do que ficar sempre incomodando o usuário com esse Hint, né? Porque o desconto, eu já sei que o desconto é isso. Para que aparecer sempre essa informação, tá? Isso polui a tela, né? Então de repente é melhor deixar isso desabilitado. E aí se o usuário tiver uma dúvida, pô, contato, o que é que é isso? Ele aponta e a dica aparece aqui embaixo, na barra de status. É isso que nós vamos fazer agora, tá? Ok, vamos aqui no menu, né? Nossa barra de status, ela não tem nenhum item. Então eu vou criar um item novo aqui para ela. Tá, o nome dela é jvstatus bar 1. No menu ainda, eu vou criar um procedimento. Procedure show hint. Vamos chamar de procedimento show hint, tá? Ctrl, Shift, C. O que é que eu faço nesse show hint aqui? Vou fazer o seguinte, olha. Como é que é o nome da minha barra de status? jvstatus bar 1. jvstatus bar 1. .panels.itens. No item 0, eu vou setar o texto dele para a application.hint, tá? Então os hints da aplicação serão setados ali no panel de número 0. Qual o tamanho dele? 50? Vou colocar aqui 500. Muito bem. O que mais que eu preciso fazer aqui? No meu form create, né? Inclusive eu vou deixar esse procedimento perto do meu form create, tá? Form create. Deixar ele aqui embaixo. No meu form create eu vou fazer o seguinte, ó. Se logou, se não logou, termina. Se não... application.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint.hint. Aconteceu um problema, tipos incompatíveis Ele está me informando aqui que a lista de parâmetros está diferente Esse application Hint aqui, olha, ele tem um Sender Então nós vamos colocar esse Sender aí que é do tipo tObject No nosso Show Hint aqui, tá? Então o Show Hint, ele vai receber aqui um Sender Do tipo tObject Vamos executar agora Convênio F2 Olha lá, aparecendo o nosso Hint aqui, ó Na barra de status Descrição do convênio Esse da descrição do convênio Hint também está ligado Por isso que está aparecendo ali Ok? Tá, vamos fazer o seguinte agora Vamos retirar Esse, desabilitar o Hint aqui no Enter, no MR Enter E aqui vamos observar se o Show Hint está ligado Não, o Show Hint está desligado aqui Tá, nesses controles Show Hint Desligado, desligado Vamos executar de novo Convênio F2 É, o Hint continuou aparecendo Aí o nosso objetivo ali embaixo já está ok Tá Só que eu não quero que esse Hint apareça ali pra mim Como é que eu vou fazer? E esse vai ser O seu exercício, né Você vai pesquisar Pra saber se é possível isso, tá Quando eu aponto aqui O Hint aparece lá na barra de status Mas é possível Eu fazer com que ele não apareça também aqui Perto do Edit pro usuário Ok? Visto que o nosso Show Hint lá Está desabilitado, né Mas como eu utilizei aquele código lá no menu É possível fazer isso Então você vai pesquisar Pra saber se é possível fazer isso Deixar aí os Hint aparecendo apenas lá Na barra de status Tá bom? Então é isso, né Os Hint eles são importantes Como eu mencionei Para tirar uma dúvida rápida ali do usuário Pra ele não ter que ir no manual Não ter que abrir a ajuda Ele já sabe ali pra que serve cada item Da janela que ele está utilizando Tá bom? Tchau Tchau Tchau